Toda a Fazenda da Esperança, tão representada aqui hoje no santuário, celebrando a abertura do jubileu dos 40 anos. Que missão bonita também, Frei Hans abraçou. E que bonito esse trabalho realizado por tantos padres aqui, representando as fazendas. Sejam bem-vindos. E com eles também, Padre Alessandro Campos. Seja bem-vindo, Padre Alessandro. Hoje fará também um show em homenagem à Fazenda da Esperança, também ao Hospital Frei Galvão. Deus abençoe seu dom. Que bom que este dom se reverterá em uma ajuda bonita para aqueles que necessitam. Obrigado. Obrigado.